O número de mortes provocadas pelo calor extremo pode aumentar quase cinco vezes, até 2050. É o que aponta um estudo que contou com a participação de especialistas das Nações Unidas em diferentes partes do mundo. Mesmo com os cuidados, a onda de calor traz muito desconforto dentro e fora de casa. Tá muito, muito quente mesmo. A gente veio correr hoje, mas já tô aqui morrendo. O calor não ajuda, né? Praticamente o clima de deserto, a temperatura alta e o clima seca. Agora, ultimamente, bem alto mesmo, bastante exagerado. Segundo um estudo publicado na revista científica The Lancet, se a temperatura subir 2 graus até 2050, as consequências deverão ser extremas e podem impactar no aumento do número de mortes pelo calor em até 370%. O estudo contou com a colaboração de 114 cientistas de centros de pesquisa e agências ligadas à ONU em todos os continentes. O relatório destaca que em 2022, os habitantes do planeta foram expostos a quase três meses de temperaturas potencialmente fatais. E que o número de pessoas com mais de 65 anos que morreram vítimas do calor aumentou 85% entre 2013 e 2022. Além dos efeitos no corpo humano, o calorão também preocupa porque, segundo os especialistas, esse clima quente contribui para o aumento de doenças transmitidas por mosquitos. Em um cenário de temperaturas mais altas, as transmissões da dengue, por exemplo, podem crescer em 36% e sobrecarregar inclusive o sistema de saúde. Preparar o sistema de saúde porque a tendência é nos eventos extremos de temperatura você ter maior demanda no próprio socorro. Vital Ribeiro, que é arquiteto do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de São Paulo e presidente de uma organização não governamental na área de clima e saúde, ainda chama a atenção para a necessidade de ações imediatas. Removendo as pessoas que moram em zonas de risco, prevendo a possibilidade de inundações maiores a cada ano. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Saindo.